Esse é o bairro São Joaquim, zona norte de Teresina, região conhecida pela difícil realidade social. Mas nesse bairro periférico, 11 alunos da escola municipal Antônio Gaioso conquistaram medalhas em competições nacionais de conhecimento, como na Olimpíada de Astronomia, em que a Lohane ganhou duas medalhas, uma de ouro e uma de prata. Nem as dificuldades impostas pelo ensino remoto impediram a conquista da estudante do oitavo ano. Eu pensei que não ia conseguir, já que os livros das questões são um pouco mais complicados do que eu estou acostumada. Eu aprendi bastante porque a gente não foi só adquirir conhecimento em responder as questões, foi de testar meu nível de capacidade. Quando me falaram que eu ia participar da OBA, eu fiquei meio assim, sem ração, porque eu nunca tinha feito uma Olimpíada assim, então os níveis de questões eram complicados, eram mais questões, três horas de prova, então só eu e o computador ali. Mas os professores ajudaram bastante em relação a incentivo, apoio, sempre que eu perguntava alguma coisa, eles estavam ali me explicando, dispostos a ensinar. O diretor conta que a escola já tem uma certa tradição em Olimpíadas de Conhecimento e que as medalhas representam um trabalho conjunto entre os alunos, a escola e os pais. A gente estimula a participação dos nossos alunos nessas Olimpíadas de Conhecimento, nas mais variadas áreas. E temos sempre alguns alunos que se destacam. Gosto sempre de dizer que nós temos os melhores professores da cidade, nós temos os melhores alunos, porque nós partilhamos dos mesmos trabalhos, da mesma meta, dos mesmos objetivos, e a gente trabalha sempre de mãos dadas, sempre colaborando, sempre contribuindo para que a escola possa crescer sempre mais e mais. Os pais, na verdade, eles são os grandes parceiros, porque a escola sozinha não conseguirá fazer nada se não tiver a parceria com a família. E aqui as famílias, elas são, na verdade, daqui de dentro da escola. Não é raro você ver pais aqui na escola, dando a sua opinião, trabalhando conosco para que nós possamos melhorar sempre. Pais envolvidos na educação dos filhos, como a Francisca das Chagas. Ela é funcionária da escola e mãe da Joissiane, que conquistou o bronze em uma Olimpíada de Português e Matemática. A mãe, claro, é só orgulho pelo esforço e pela conquista da filha. Para mim é muito orgulho, orgulho demais. É um primeiro passo, é o mais um passo que ela está dando para o futuro dela. E eu quero incentivar, assim, cada vez mais, para ela conquistar mais ainda o objetivo dela. Foi uma conquista muito boa. Eu também fiquei maravilhada com isso. Eu nunca pensei que eu poderia ganhar. Porque ficou também muito difícil, por causa da pandemia, a gente estudar e tudo mais. Tentei me esforçar e é isso. Com esse esforço dela, ela pode ir muito além do que ela imagina. Com conhecimento e procurar sempre estudar, ler livros e não parar, né? Mais do que as conquistas em si, as medalhas significam para esses jovens estudantes a superação das limitações impostas ao ensino nesses tempos de pandemia.